E aí pessoal, esse ventilador aqui, tá com problema ele, tá com problema, eu já notei que eu abri aqui ele tá com um fio arrebentado dentro dele, acho que tá um pouco seco também, tem que abrir ele pra limpar ele e ver se vai, se a bucha dele tá desconectada, eu tirei aqui esse fio aqui ó, dentro desse fio aqui, tinha um fio que tava arrebentado, não tava dando vazão de energia Aí eu fiz isso, tirei o fio, eu vou ligar pra vocês verem aqui, aquele não tá funcionando Tá vendo? Todos estão ligados, todos estão funcionando, tá vendo? Menos aquele lá, aquele não tá funcionando Aí eu vou ver se eu vou conseguir botar um pouco de óleo nele Colocar um pouco de óleo e dar um lubrificado a ver se ele vai funcionar, eu vou botar esse fio aqui, que esse fio que tá pra fora, não pode ficar assim né Tem que arrumar direitinho e vou ver pra vocês verem se vai dar certo Esses ventiladores tem três fios, esse colorido aqui, ele sempre vem numa cor mais clara, um verde, ou um verde claro, ou um verde um pouco mais escuro Esse aqui é o fio terra Tem o marrom, o marrom costuma ser o neutro E aqui é o fio faz, o azul Então, não coloca no terra Não faz um aterramento Se você colocar o fio positivo Que é o fio aqui, que vende a energia Esse positivo Se você colocar no terra Vai dar ruim Não faz isso Porque se colocar no terra Olha o que vai acontecer Fica vendo só, preste atenção Mas aí pessoal, brincadeiras à parte Então, essa que tem que ser a ligação Vocês tem que ligar o fio positivo No fio positivo do ventilador Entendeu? E aqui é o fio neutro Entendeu? No fio neutro da energia E aqui é o terra Entendeu? Sempre faz isso Se não, dá problema, queima Você pode identificar o seu aparelho Então, esse é o macete Vamos ver lá se vai ligar Vai ser a hora da verdade Vamos ver se vai ligar Vou ligar agora aqui Eu vou ligar aqui no interruptor Isso vai ligar lá É, não ligou Vamos ver se o problema é do ventilador É, não ligou não É pessoal Aqui ó, não tá funcionando Mas eu tentei de novo E não me dei pra vencido O problema é aqui ó Ó Tá vendo esse fio aqui ó Ele tá Tá arrebentado em algum lugar Eu mexi nele quase agora E ele funcionou Então eu vou Abrir de novo ele É aqui, tá vendo? Dá pra perceber Então eu vou abrir ele de novo Vou tirar esse fio Agora vai ser esse aqui Eu tinha tirado antes Esse aqui Agora eu vou tirar esse Pra Pra ver se ele vai funcionar Que eu abri duas vezes E não funcionou Agora eu vou desligar De novo aqui a energia Pra ele funcionar Cara, o negócio é não desistir Tentar e tentar Se tu for alguma vez Não conseguir Não esmureça Nunca desista Em nada Sempre tente Então Vamos à hora da verdade Mais uma vez Tá vendo? Funcionou Que? Funcionou Cara, sabe qual é a moral da história? É não desistir Aham Sim Se você desistir E se dar por vencido Você nunca vai conseguir chegar Nunca vai conseguir Acertar o seu alvo Nem os seus êxitos Vai ser Feito Entendeu? Se você desistir Na primeira oportunidade Você não vai conseguir nada Então Tem que ser persistente Cara Eu quase que eu desisti Na verdade Eu falei Pô, tirei o fio Tirei a caixa Tirei tudo Mesmo assim Não funcionou Quase que eu desisti Pô Quase que eu não Sabe Não coloquei Mas eu falei assim Ah O que que eu vou perder? Nada Mentira Então é melhor tentar Você tem que tentar Tenta Tenta Não desiste Então Consegui Agora é só fechar agora Só fechar Só colocar o A A A fita lá Pra não Ter nenhum problema Com Descarga elétrica E pronto Acabou É isso Então Funcionou Tamo junto Valeu